O Samsung Galaxy Tab S9 Ultra é simplesmente o melhor e mais completo tablet Android que você pode investir a sua grana agora, final de 2023 e 2024. E é sobre ele que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia da gente conversar sobre ele, o melhor e mais completo tablet Android que você consegue encontrar hoje. Se você procura o que há de melhor em desempenho, tela e acessórios, meu parceiro, com certeza o Galaxy Tab S9 Ultra é essa opção. Por quê? Primeiro, agora a Samsung resolveu aqui para o mercado nacional trazer o tablet já com esse teclado, essa capa teclado que antes a gente tinha que comprar à parte, meu parceiro. Olha só, que vacilo que não era, né? Agora a gente já vem aqui dentro da caixa com esse teclado. É uma capa que é um teclado que transforma basicamente o tablet em um notebook, meu parceiro. Você tem um teclado completíssimo aqui, ó, apertar até o ESC aqui para sair da exibição, aí a gente volta aqui para a tela geral, né? É um teclado completo, ABNT com cedilha, como vocês estão vendo aqui, né? Tem trackpad também, olha só como funciona bem o trackpad. Olha lá, funciona muito bem, meu parceiro. Então, caso você queira, por exemplo, rodar uma máquina virtual de Windows ou algo assim, você consegue ter essa usabilidade aqui deste teclado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é uma capona mesmo. Aqui atrás nós temos o compartimento onde vem a outra joia da coroa, que é a S-Pen, eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, ela tem essa aberturinha para a gente colocar a S-Pen magneticamente aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui em cima que é melhor. Aqui, ó, tá vendo? Você coloca magneticamente aqui e fecha e pode levar para a faculdade, para onde você quiser, sem perder, né? Fica tudo aqui bem encaixadinho. Além, obviamente, de ser o teclado quando você abre dessa forma, né? Ele vira o teclado. E tem também aqui, ó, essa abertura na parte traseira, que serve para deixar em pé. Então, você consegue ajustar do jeito que te agrada mais, né? Até melhor do que um notebook, por exemplo, porque o notebook, geralmente, você tem algumas regulagens, tirando aqueles que são 360. Vou tirar aqui a capa dele para mostrar ele com mais detalhes para vocês. Olha só, a capa tira magneticamente aqui, vou jogar ela para ali. E aí, vou tirar também essa capa aqui de trás, para a gente falar sobre o design propriamente dito deste tablet. Mas, cara, se liga só no design dessa máquina. Agora, a Samsung deu uma repaginada aqui nas câmeras, que está bem próximo do que nós temos aí na linha S, né? S23, no caso, o tablet continua finíssimo. É, milímetros aqui, deve ter o quê? No máximo 7 milímetros de espessura. E agora, trazendo a proteção contra água e poeira IP68, meu parceiro. Imagina um tablet desse tamanho com certificação IP68. Isso quer dizer que você que trabalha ali na cafeteria, ou sei lá o quê, ou gosta de trabalhar tomando café, caso derrame algum líquido no seu tablet, ele não vai estragar, né? Ele não vai danificar com aquele líquido. É isso que eu quero dizer. Ele pode ser submerso em até 2 metros de profundidade. Imagina isso. Mas não, isso aqui serve para você que pega muita chuva, você que é engenheiro, você que é arquiteto, está sempre em obra, ou você que é um universitário louco da vida aí, que sempre tem que estar correndo para estágio, ou o que quer que seja, você não vai perder essa máquina aqui por líquido, tá? Por líquido, com certeza, você não perde. Além disso, ele vem com 4 colunas de áudio, sendo duas aqui na parte lateral. Isso é laterais, né? Duas em uma lateral e duas na outra lateral, além, obviamente, da entrada USB do tipo C Thunderbolt, que passa aqui em até 40 gigabytes por segundo. É, meu parceiro, brinca! E aqui na outra conexão, né? Nós temos a conexão do teclado, que é com esses três pininhos, juntamente com esse encaixe aqui, para ele não desgrudar ali, depois que você fizer a conexão. O design dele sozinho é top demais. É um tablet extremamente bonito. Só que como esse tablet tem um display imenso, se torna difícil de você utilizar ele apenas repousado na mesa, ou no colo, ou na mão. Imagina, cara! Aqui nós temos um display de 14.6 polegadas, meu parceiro. É um display enorme. É basicamente um display aí de notebook dos maiores que nós temos por aí. 14.6 é quase 15 polegadas. E isso aqui, para você manipular, sem você ter uma capa com teclado, é muito difícil. Então, que bacana, que maravilha, que a Samsung resolveu colocar, né? Essa capa com teclado que, cara, realmente coloca o tablet em um outro patamar realmente, tá? Agora abordando aqui o display desse tablet de forma mais precisa aqui para vocês, nós temos um display que tem 14.6 polegadas, certo? Ele tem 239 pixels por polegada, e tem a tecnologia Dynamic AMOLED 2X, que é basicamente a mesma tecnologia presente na sua linha S23, né? O S23 Ultra tem essa mesma tecnologia de display. Inclusive, ele está até aqui, ó, com a minha colinha. É através dele que eu colo aqui as características dos dispositivos. Então, ele tem a mesma tecnologia de display do Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra, do Z Fold 4 também. Enfim, é um display incrível, certo? É um display que vai ter todas as tecnologias, Dolby Vision, HDR10, todas essas tecnologias de reprodução. Esse display tem, além de ter uma ótima acurácia de cores. Para você que trabalha com ilustração, trabalha com colorimetria de vídeos ou de fotos, qualquer tipo de trabalho desse que você necessite de uma acurácia de cores, esse tablet vai te entregar. Ele tem mais de 100% do aspecto desse IP3. Enfim, é uma tela de referência, realmente de referência, que pode ser utilizado, por exemplo, em conjunto lá com o seu Galaxy Book 360, Galaxy Book 3 360. Eu fiz até um teste aqui utilizando eles. Realmente funciona muito bem essa conexão automática do tablet com os dispositivos da Samsung. Juntamente com isso, nós temos esse som, né? Que eu já falei para vocês, são duas colunas. Vou até aumentar esse som aqui, ó. É um som bem potente. Falando de um tablet, é o som mais potente que eu já testei em um tablet até então, tá? Ele tem quatro alto-falantes reais, certo? Realmente me agradou bastante aqui a qualidade de áudio do Galaxy Tab S9 Ultra, tá? É um quesito que realmente me agradou. E aqui eu esqueci de falar para vocês, mas a tela tem pouquíssimas bordas, né? Como vocês podem ver. E aqui em cima nós temos um nodzinho, um bigodinho aqui para esse tablet. E vocês me perguntam, André, por que a Samsung colocou esse bigodinho? E eu respondo para vocês. Colocou para abrigar o conjunto de câmeras do dispositivo. Ele tem aqui na frente duas câmeras de 12 megapixels. É isso aí, meu parceiro. Vou até abrir a câmera aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Se liga. Olha só. Estou utilizando aqui as câmeras de trás. Nas câmeras traseiras, o tablet também tem câmeras muito boas, sendo aqui um conjunto de 13 e outro de 8 megapixels. Então você consegue fazer imagens muito legais aqui com esse tablet, tá? Para você que trabalha de alguma forma com arquitetura ou qualquer tipo de trabalho que exija você captar uma foto para depois trabalhar ela, você consegue ter ótimos resultados aqui com o dispositivo. E o fato da câmera frontal estar aqui nesse local me agrada bastante, porque isso aqui me ajuda muito na hora de fazer uma videochamada ou qualquer coisa nesse estilo. Se liga. Boto ele aqui, ó, na posição, certo? E aí, viro para mim, ela vai enquadrar perfeitamente aqui no centro, como vocês podem ver. Então eu olho diretamente para ela ao invés de ser aquela câmera aqui no lado. Se a câmera fosse no lado, eu ia ficar olhando assim, ó, desse jeito ali para a câmera. Mas como ela é lá em cima, eu olho dessa forma, fica bem mais natural. Olha só que bacana. Além disso, ele conta com uma câmera padrão de 12 megapixels e uma câmera ultra-wide de 12 megapixels. mas tem mais coisas aqui nessa câmera, tá? Eu sei que câmera de tablet não é algo que vocês se preocupam tanto, mas é importante, porque quando a gente vai aqui para vídeo, por exemplo, a gente consegue gravar aqui, ó, na câmera frontal em até 4K a 30 fps. É, meu parceiro. Isso daí dá para fazer 4K a 30 na câmera frontal. E na câmera traseira, você consegue fazer aqui, ó, 4K a 30 também, ó. Olha só. O HD 30, tá vendo ali, ó? O HD 30 e aqui está em Full HD 30, no caso. Podendo transitar entre as lentes. Olha só. Usando a lente aqui, ó, ultra-wide, usando a lente padrão e usando a lente de duas vezes de zoom. Enfim, é um tablet que, além de ser um tablet, ele também acaba sendo uma ferramenta de produção. É uma ferramenta que você consegue utilizar ali para, basicamente, tudo, digamos assim. E, ó, para você que está pensando em comprar o Galaxy Tab S9 Ultra, eu vou deixar aqui na descrição links com os menores valores possíveis. A gente sempre procura, sempre atualiza os nossos links com promoções, certo? E clicando e comprando por esses links, vocês ajudam o nosso canal a continuar crescendo. Olha que bacana. Além de comprar pelo menor preço possível em uma loja de confiança, ainda ajuda nós a continuarmos produzindo conteúdo para vocês, beleza? Então, o link está aqui na descrição. Agora, para falar de um outro destaque aqui do Galaxy Tab S9 Ultra, eu vou entrar em um aplicativo que está disponível agora para tablets Samsung, que é o LumaFusion. Vocês estão vendo o LumaFusion aberto aqui nele? Inclusive, eu estava editando um compilado de vídeos de um carro que eu estava testando há um tempo atrás, que é a Ford Maverick. Ford Maverick híbrida. Então, eu juntei todos os vídeos, todos os arquivos de vídeo que eu tinha dela e joguei aqui nesse arquivo que ficou aqui com o quê? Duas horas? Uma hora e... Uma hora e quatorze de arquivos que o tablet consegue, primeiramente, trabalhar de forma tranquila. Ele consegue executar todo esse arquivo, né? Todos esses arquivos de forma tranquila no LumaFusion e também exportar de uma forma extremamente rápida. Aqui no LumaFusion, um trabalho de edição que o Dudu, por exemplo, faria aqui no nosso Macbook com chip M1, demoraria na minha aqui, pelos meus testes, pelo menos 40% a mais de tempo do que o Tab S9 Ultra. Mas, óbvio, o Galaxy Tab S9 Ultra possui o processador Snapdragon 8 de segunda geração made for Galaxy, feito para os dispositivos Galaxy. Então, ele tem como se fosse um overclock, né? Ele vai ter um desempenho superior ao 8 de segunda geração de outros dispositivos. Então, o que é que você vai conseguir fazer aqui com esse tablet? Você vai conseguir fazer absolutamente tudo, desde trabalhar com edição de vídeos, edição de imagens em várias camadas, várias layers, edição de vídeo em 4K, em software profissional, como é o caso do LumaFusion. suavaço! Agora, se você quer jogar, parceiro, aqui você vai ter o melhor desempenho possível em um tablet, tá? Qualquer game que você quiser rodar aqui nele, você vai rodar com o pé nas costas, porque, no caso, ele é o tablet mais potente que nós temos na atualidade com o sistema Android. Não existe nada hoje que você queira rodar que você não vai conseguir rodar. E pelo fato dele ter 12 GB de memória RAM, você consegue trabalhar com vários aplicativos simultaneamente, ok? Pera aí, meu parceiro! Tô te ajudando aqui, dando os meus pitacos sobre o Galaxy Tab S9 Ultra. Tô te ajudando e você não me deu like ainda, meu parceiro, minha parceira. Me ajuda, galera! Quem sabe assim vocês não ajudam a tornar esse aqui o maior canal de tecnologia do Brasil. Me ajuda aí, galera! Mas agora, vocês me perguntam, André, é só isso? É só isso que tem o Tab S9 Ultra? E acabou? Nananina não, meu parceiro. Esse tablet vem dentro da caixa, por isso que eu tô falando, que é o tablet, é o melhor e mais completo tablet Android do mercado. Por isso que eu tô falando isso pra você. Porque ele vem com isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é praticamente uma varinha mágica, meu parceiro. É SP. Com essa caneta, você consegue fazer coisas que você não consegue fazer com outros dispositivos, nem Android e nem Apple, tá? Com softwares que você já tem aqui na Samsung. Primeiramente, digamos que eu tô aqui, né, trabalhando junto com o Dudu, que é o nosso editor, e eu peguei aqui uma foto do próprio Galaxy Tab S9 Ultra, e eu quero, de alguma forma, explicar pra ele como eu quero a minha capa. Então eu posso vir aqui, ó, e procurar escrita na tela. Ela vai tirar um print da tela, e eu venho aqui, escolho a minha caneta do jeito que eu quero, tipo vermelho, por exemplo, e posso escolher também a espessura aqui do meu traço. Então eu posso pintar toda a borda aqui, ó, de vermelho. Obviamente eu vou pintar de uma forma bem grosseira, só pra passar pro Dudu pra ele entender o que que eu quero que ele faça. Vou até diminuir o brilho aqui pra vocês, pra vocês enxergarem com mais qualidade. Beleza, né? Isso aqui já é muito legal. Porém, nós temos mais funções super interessantes, como é o caso aqui, ó, do Pin Up. O Pin Up é uma rede social que você pode aprender a desenhar. ele vai colocar um vídeo e aí você vai aprendendo, né? Você vai desenhando por cima. Não precisa ser nenhum tipo de expert, né? Aqui tem até, ó, o Ignorar Palma. Isso aqui é muito bacana porque ele vai ter o Palme Reject. Então na hora que eu entrar aqui no Pin Up pra desenhar, ele não vai captar a palma da minha mão. Olha que bacana. A palma da minha mão tá ali e eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? Obviamente, eu tô no Pin Up, então eu vou apagar aqui isso tudo. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha borracha que senão eu vou ficar horas e horas aqui apagando, né? Aqui no Pin Up a ideia aqui é você aprender a desenhar. Então você dá o play no vídeo e ele vai te mostrando o passo a passo de como fazer esse desenho, de como acompanhar este desenho, certo? Esse é só um dos softwares que a Samsung traz embarcado dentro do seu tablet. Outro software que é extremamente produtivo e é um dos softwares que eu tenho mais utilizado nos últimos tempos é o Notes ou S-Notes da Samsung. Como vocês podem ver já temos algumas coisinhas aqui, né? Como é o caso de apresentação escolas do semiárido. Aqui a gente conseguiu fazer várias correções, certo? Como vocês me falam? Eu venho aqui, clico, escolho a minha caneta, por exemplo. Eu quero fazer o quê? Eu quero marcar texto. Então eu venho aqui no marca texto, vou escolher aqui a cor roxa, certo? Escolhi o marca texto, tem a opacidade também do marca texto e tem a espessura da caneta. Vou botar bem mais espessa. Agora o que você tem que fazer? Basta você escolher o que você quer grifar. Eu vou grifar toda essa frase. Segurou um pouquinho, ela já fica reta. Tá vendo? Vou fazer aqui que tá mais visível pra vocês. Griscou, segurou, ficou reto. Ela já mapeia e ela já coloca da melhor forma possível. Quer editar? Você pode vir aqui e mudar, né? Você pode escolher, por exemplo, a caneta amarela. E aí você vem aqui, né? E fala, não, eu quero... Essa aqui eu quero que você muda. Daí você vem aqui, seleciona, né? Espera um pouquinho e por si só ela já fica reta. Olha só, que bacana, cara! Isso aqui é muito legal pra você que faz leitura dinâmica. Imagina, você baixa o PDF lá do seu professor ou da sua empresa ou do que quer que seja. Baixou aquele PDF, você vem aqui, ó, e faz ali toda essa parada de leitura dinâmica mesmo, né? Que é ir lendo e grifando o que você quer. Ou, por exemplo, apontando, né? Fazendo apontamentos de algo que você quer que seja modificado utilizando aqui a seta, né? Ou utilizando o desenho. Ah, olha, isso aqui, tira isso, por exemplo. Ah, coloca um X da questão bem aqui, bem aqui, né? Enfim, é um mundo de possibilidades aqui com essa caneta e agora a Samsung além de colocar a S-Pen, além de colocar ela junto, né? Também tá colocando a capa com teclado que é, cara, um plus e tan. É praticamente você ter um notebook na sua mão. É claro, né, pessoal? É óbvio que essa máquina não é uma máquina barata. O Galaxy Tab S9 Ultra é um dispositivo que tem um valor agregado alto. Então, aqui na descrição, a gente vai separar pra vocês, já falei, links com os menores valores, mas também tem o nosso grupo de desconto, tá? O nosso grupo de promoção, na verdade. Todas as promoções que aparecem, a gente joga lá. Vai tá aqui na descrição também, tá? Um dos primeiros links aqui na descrição. não deixa de conferir pra comprar, obviamente, com menor valor e sempre é uma loja de confiança. Outro ponto super legal aqui deste tablet da Samsung é o sistema operacional. Nós temos aqui pra ele o Android 13 juntamente com a One UI 5.1. É isso aí, meu parceiro. É a One UI mais atual, é o Android mais atual. E assim como na sua linha de dispositivos móveis, como na sua linha S, pra ser mais exato, desde o S22 e agora o S23, aqui na sua linha de tablets, a Samsung também promete quatro anos de atualização de software. Então você vai comprar o seu Galaxy Tab S9 Ultra hoje e ele vai se manter atualizado por pelo menos mais cinco anos, que até sair a próxima versão e as outras são mais cinco anos de atualização junto, obviamente, com a atualização de segurança. Então é uma máquina que, como eu já falei pra vocês, vem completa na caixa, tem tudo que você precisa. É uma máquina que tem uma tela incrível, incrível, não tem outra forma de descrever. As câmeras são muito boas, principalmente pensando que a gente tá falando de um tablet e tem funcionalidades muito boas, além da maioria que nós temos no mercado. Se você fosse fazer um combo hoje com o iPad, o iPad Pro, com o chip M2, junto ali com o seu teclado, com o trackpad e com a caneta deles, meu parceiro, é um kit que ia ficar pelo menos 40% mais caro. Então, na minha opinião, sim, o Galaxy Tab S9 Ultra é o tablet, é o melhor e mais completo tablet do mercado atualmente. Ok? Tem links aqui na descrição pra vocês aproveitarem. Se vocês clicarem em um desses dois vídeos, vocês continuam no canal André Felipe. Se vocês clicam ali na minha carinha, vocês se inscrevem por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima!